Fazendo uma campanha eleitoral aqui do Luan Lennon na feira aqui no subúrbio. Oi, vocês por acaso tem geléia real aí? Não, não. Não, não. A geléia real tem que ser mantida refugiada. É, exatamente. O pólen está quanto? Não tem azeite, garotão aqui. Eu queria levar um pólen. Vou comprar um pólen aqui na feira. O xarope está quanto desse aqui? 15? Ele tem o que, esse xarope aqui? Isso é um derivado. Você não sabe. O xarope, o xarope, o xarope. O xarope, o xarope, o xarope. Coloca um desse aí. Vou comprar também um xarope aqui. No xarope, o xarope. Não me pega aqui. Não, 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 não. Não me pega aqui. O xarope, o xarope aqui. Não, não, não. Fique-se aqui. Olha, entra aqui, né? Fique-se aqui. Mais tremido. Vamos ver se aparece o número aí, pode mandar uma cota aqui. Primeiro do dia na minha filha. 991? Aparece? Final 0501. Me arruma outro saquinho dele aqui Obrigado, hein Fica com Deus aí Bom dia Esse aqui é o Luan Neno É candidato a vereador do Rio de Janeiro Tamo junto É 17, 1, 2, 3 Tá diferente, né Tá bonita, mas tá mais com cara de garoto Tá bom Tá bom